Atenção! Foi dada a partida para o segundo pare do programa. Tiro certo, toma ponta. Cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora, bravo da serra. Aparece em segundo, avança e tenta a primeira. Estão brigando pela primeira colocação, lá por fora, bravo da serra, tem uma cabeça de vantagem. Por dentro, tiro certo, corre em segundo. Em terceiro, por dentro, corre o competidor, que é bravo da serra, avançando, tentando a segunda e a primeira colocação. A Cisbordos corre na primeira metade da variante, por tiro certo, mantém cabeça de vantagem para bravo da serra. Corre em segundo, lá por fora, Tambiú, passou para terceiro, avançando lá por fora. Ode, que encolhe, vai tentando a quarta colocação, ou contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. O tiro certo, tiram o corpo inteiro de vantagem, bravo da serra, volta por fora, a tentar a primeira colocação e Tambiú, mais desgarrado. Esse vem com grande ação e vai tentando e vai tomando a ponta. Livrou cabeça e pescoço de vantagem na ponta. Tambiú mantém cabeça e pescoço de vantagem, lá por dentro, tiro certo, corre em segundo. Ode, que encolhe, cá por fora, próximo em terceiro, vão cruzando a seta dos 100 metros finais. Voltou por dentro, tiro certo, novamente emparelhados, cruzam a faixa final. Vamos aguardar o pra cá entre Tambiú e tiro certo. Para mim, ainda cá por fora, Tambiú. Mas vamos aguardar. Final sensacional deste segundo par.